Tivemos o Rafael Vale aqui conosco, gente, vamos ficar aqui mais um pouquinho na nossa live, vamos ler aqui as principais notícias, semana movimentada, muitas visualizações no Drops por conta do vazamento do hack de GTA 6, que já não é mais rumor, vamos então para as notícias aqui, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, GTA 6 teve o seu maior vazamento na internet, o futuro GTA 6 teve o seu maior vazamento da história neste final de semana, imagens da gameplay vazaram na manhã deste domingo, dia 18 de setembro de 2022, os materiais foram divulgados inicialmente no site GTA Forums e corroboram para antigos relatos a respeito do jogo da Rockstar Games, O jornalista investigativo que divulgou os últimos relatos sobre o grande theft auto, Jason Schreier, diz ter confirmado com suas fontes da Rockstar Games que o material é verídico, entre os relatos confirmados no leak estão a cidade onde o jogo se passará, que é Vice City, e a presença de dois protagonistas, com destaque para uma mulher latino-americana pela primeira vez na história da franquia, oficialmente ainda não há muitas informações sobre o game, até o momento apenas o desenvolvimento do jogo foi confirmado e segue sem previsão de lançamento ou plataformas confirmadas, o que se especula é que ele talvez vai chegar entre 2023 e 2024, tem uma janela de lançamento aí, esse vazamento dá conta de mais de 90 vídeos e imagens de gameplay, retratando uma versão ainda em desenvolvimento, supostamente de julho de 2021, com vários modelos de personagens simplificados e texturas inacabadas. As leaks foram tiradas do ar, a Take-Two, que é a empresa dona da Rockstar, tirou do ar, a Rockstar confirmou que o vazamento é verídico, e ele mostrava na verdade cenas de tiro, vai ter uma mudança aí na ação, os personagens vão poder coagir os NPCs e os inimigos para extorquí-los, para pegar algumas coisas, tem uma evolução da própria inteligência artificial, eu vi um mecanismo ali de se esconder, muito parecido com Gears of War, mas não dá para falar muito mais do que isso, é uma versão inacabada, os gráficos são bem simples, parecem inferiores, inclusive ao próprio GTA V, mas foi tirado do ar esse material e seria uma responsabilidade aqui eu mostrar para vocês, material que foi fruto de uma cópia roubada, a Rockstar se manifestou oficialmente a respeito disso, lamentando o episódio, mas dizendo que não vai ter mudança na data de lançamento do próprio GTA VI, então é muito importante para vocês saberem que apesar do mega vazamento, apesar da grande repercussão e da coisa fugindo do marketing da própria Rockstar e da Take-Two, o lançamento continua confirmado.